Depois vamos ultrapassar o 3A, vamos devagar. Os impostos. Princesa, meu irmão. 5A, 10. 5A, 10? Fala, meu querido. Temperatura do Sol. Temperatura do Sol, são várias camadas. As temperaturas da casquinha não são muito altas. Chegam a 5.000, 6.000 Kelvin. O interior da Terra é mais quente que a superfície do Sol. Olha que interessante. Porém, as partes internas do Sol podem chegar a casa de bilhão de Kelvin em alguns lugares. Bilhão de Kelvin. Absurdo. Galerinha, páginas. 1, 1, 7. Questão 10. É teórica. Que legal. Te falei como é que a gente sabe a composição de coisas distantes, né? Que é analisando a luz delas, né? Outra coisa que a gente sabe é que a intensidade da radiação que chega devem da temperatura. Certo? Então a gente consegue captar a radiação vindo do Sol. Sabemos que umas vêm da superfície e sabemos que outras vêm mais internamente, que são as mais energéticas. E através dessa intensidade a gente acha a temperatura. Tem uma lei que eu vou ensinar pra vocês. Lei de Venn. Lá no final do ano. Lei de Venn. que diz que se eu sei o meio de onda da radiação, eu sei a temperatura do corpo que a emitiu. Por isso que a gente sabe a temperatura de estrelas a milhões de anos luz da gente. Outra coisa. Não, eu falei da concepção física. Aí agora eu falei que também dá pra... Colocar a energia do quadro da massa. Muito antes de encostar no Sol, né? Ela já estaria em um estado de vapor. Certo? O Sol é vaporizado. Tem ferro no Sol. Tem tungstênio no Sol. Todo no estado gasoso. A tabela periódica toda tá no Sol. Ele é muito mais rico em hidrogênio e hélio. Mas tem uma tabela periódica toda no Sol e em pequenas comunidades. Tudo no estado gasoso. Tudo no estado gasoso. Quantas ferramentas que a gente ainda não sabe? Olha, aparentemente... Olha que pergunta bacana essa. O senhor de química ele responderia com mais propriedade. Mas vale a pena. Podem surgir elementos químicos que nós ainda não conhecemos? Na natureza aparentemente não. Porque nós mapeamos todas as possibilidades. Inclusive haviam elementos que nós ainda não tínhamos detectado na natureza. Mas nós já sabíamos que eles iam aparecer. Era só detectar. E os elementos que ainda não detectamos e que nós nem... Que a tabela periódica poderia ser estendida pra baixo. Por que não? Só que esses elementos não existem porque eles sairiam estáveis. Se eles se formassem ele decairia pra um mais simples. Mas o homem doente que é, resolveu fazer elementos que Deus não fez. E fez. Tanto que a tabela periódica tem um monte de elemento que é feito no laboratório que é artificial. Que o homem compôs no laboratório. Que na natureza não existe. Beleza? Então vai aparecer futuramente elementos químicos feitos pelo homem pra enganetar a nossa tabela periódica. Isso é quase garantido. A 37? Qual parte? Fala lá. Eu não usei ela. Tá? Essa parte aqui eu não usei. Usei? Isso, eu não usei, tá? Eu não usei. Eu não usei aquela parte ali. Se eu quisesse isolar o TE e não o TC. A colega tinha me perguntado aqui, né? Professor, o gabarito vai estar essa fórmula na tua prova? Já que a tua prova vai ter essa questão? Vai estar assim? Aí tu assinala ABCD? Eu falei, talvez não. Talvez tu tenha que isolar o TE. Aí eu só isolei pra ela que a gente fez muitos anos, lembra? Tá dividindo, passa multiplicando. Mais, passa menos. Ou através da verdade que eu expliquei aqui. Então era só mostrando pra colega como que a fórmula poderia ser escrita também. Eu não usei ela na solução, certo? Questão 10, galerinha. Quatro corpos ABC são colocados no interior de um mesmo ambiente. Isolado do exterior. As temperaturas iniciais dos corpos são tais que TA era maior que TB, que era maior que TC, que era maior que T. Eles foram colocados no mesmo ambiente isolado do mundo. Um super isopor ninja, mutante, alien, que não deixa o calor nem entrar nem sair. Aí eu peguei, esse é bom. Peguei o corpo A, o corpo B, o corpo C e o corpo D e juntei nesse ambiente. Pode-se afirmar que B cede calor para D. O B tá mais quente que o D. Faz sentido. C cede calor para A. Um absurdo. D cede calor para C. O D é o mais frio, um absurdo. A recebe calor de D. O A tá quente, como é que ele vai receber? B recebe calor de C. Não. Só o calor fluido de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, só a única alternativa correta é que B, que é mais frio, que é mais quente, cede calor para D, que é mais frio que ele. Letra A. Às vezes a pergunta é tão simples que a gente fica confuso. Será que só isso? Era só isso nesse caso. Muito bem. Galerinha, não me perguntem mais questões hoje. Não me perguntem mais questões hoje. Tem quem? Pode. Aqui, muito obrigado. Desculpa, demora. Galerinha, chegamos a falar alguma coisa de condução, convecção e radiação? Comecei, não comecei?